Beleza, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma bolsa bem simples, tá? Ela tem 35 por 40, essa daqui, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Aqui, ó, 10 centímetros eu tirei, tá? Na beiradinha, ó, tinha 10 por 10, de cada lado, ó, tá? Aqui eu peguei um pedaço de jeans também, porque é tudo jeans, tá? É mais ou menos, ó, esse daqui tem 23 por 15, tá? Pra fazer um bolsinho na frente, mas se você não quiser fazer, não precisa. Tá? Pode deixar sem, pode colocar um zíper também, mas eu resolvi fazer só mais simplesinha mesmo. É, daí vai precisar da alça, tá? A alça eu peguei mais ou menos 9 centímetros, tá? Uma faixa grande, mais ou menos, de 1,20 metro. E, ó, a gente dobra, 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 e daí passa na máquina. Primeiro, do lado que tá aberto, depois, quando for voltar, passa ao contrário, pra ficar duas, duas voltas, tá? Ó, tipo isso aqui, ó, tá? Primeiro você passa aqui, e depois você passa do lado de cá. Aí vai ficar uma alça. E também eu vou precisar aqui do mesmo coisa, ó, que eu já até costurei, ó, a parte de dentro, tá? O mesmo tamanho, ó, que eu já costurei, ó. Fechei, deixei só um pedacinho aqui pra gente desvirar depois. Esse aqui é o forrinho, tá? Que é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, fechar dos lados, ó, e costurar. Pra ela poder ficar a parte de baixo da bolsa. Tá? Então, vou reservar. Vou costurar aqui primeiro, tá? Daí eu não vou falar mais, porque a máquina faz um pouquinho de barulho, então... Daí eu vou deixar com a musiquinha, pra vocês verem dúvidas, deixem nos comentários. Se estiverem gostando do vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar seu like. E compartilhe com seus amigos. E vamos ao passo a passo. Tchau. 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 Eu tô fazendo hoje pra mostrar pra vocês como é fácil vocês fazerem com retalhinhos de jeans que vocês tiverem, tá? Esse aqui foi só uns pedacinhos de jeans que foi pegado, olha só. Aqui eu tenho aqueles pedaços das calçadinhas, né, que eu tiro, ó. Você pode costurar aqui e pra fazer uma decoração, olha só. Aí você só vê o que for melhor, que fica melhor e costura, tá? Aqui a gente corta certinho, né, tira a parte, porque eu só, eu corto e vou deixando aqui. Ó, são vários que eu tenho, ó, só que essa não combinou, acho que essa daqui ficou melhor. Tem menor, tá, ó. Então, você escolhe um modelo, se você quiser colocar alguma coisa ou não, é o que você tiver em casa. E esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.